Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo de primeiras impressões da linha da Nina Secrets com a Eudora. Eu estava extremamente ansiosa para testar esse lançamento, então vamos lá para um vídeo de primeiras impressões. Se você não me segue no Instagram, meu arroba é analu.antonioli, segue lá! Então o primeiro produto é esse primer. Confesso que eu achei ele um pouco pequeno, mas a Nina Secrets já disse que você não precisa de muito, então vamos ver se essa é a realidade, se você não precisa de muito mesmo para render. Porque enfim, se esse for o caso, está tudo certo, não tem problema, o problema é se você precisar de muito produto. Eu estou com a unha grande, então já vi a Nina fazendo isso, vou pegar aqui um pouquinho com a unha para poder passar aqui no rosto. Vou passar só de um lado, porque eu quero mostrar para vocês, então... Ó, vou passar aqui, depois eu dou um zoom para vocês verem melhor, inclusive eu acho que eu peguei muito. Gente, o cheirinho da linha é maravilhoso. Eu já vi várias resenhas, porque enfim, antes de comprar eu queria ter certeza se eu queria de fato esses produtos. Todo mundo falou muito bem do cheiro e realmente, assim, é um cheiro maravilhoso. Eu sei que esses produtos têm vitaminas, é... Eu não lembro como a Nina chamou, mas é algo de beleza Secrets, eu não lembro, é algo do tipo, eu vou deixar aqui. Aqui são alguns nutrientes, vitaminas que tem aqui na fórmula. E aí, gente, eu soube pegar o celular aqui com a mão para vocês verem mais de perto. E se vocês notarem, eu não tenho tantos poros, porque eu passo vários produtos para reduzir os poros, mas eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo. A pele está bem lisinha aqui desse lado, e desse lado você já consegue ver um pouquinho mais de textura. Ó, vou deixar aí esse zoom para vocês. Eu achei que deixou a pele, sim, bem bonita com esse efeito blur que a marca promete. Eu digo que eu gostei principalmente na textura passando a mão. Aqui você sente uma pele lisinha e aqui você já sente uma pele mais áspera. O próximo produto que eu tenho para mostrar, né, que eu ia passar a base, mas eu vim mostrar a esponjinha. Agora ela já está aqui, ó, ela está bem grande, eu molhei ela. Ela é bem grandona e ela tem um shape, assim, muito legal. Eu adoro esse shape aqui, retinho, para passar pó, principalmente para espalhar o corretivo também. Para espalhar a base eu prefiro do outro lado, mas eu acho que dos dois lados vai funcionar. E queria falar que ela é muito, muito, muito macia. Mesmo seca, ela tem um toque muito macio. E eu não gosto da esponjinha seca, mas eu acho que até daria para usar ela seca sem molhar, graças a esse toque dela. Muito bom. Vamos ver com a base se realmente vai ser boa, né, vai cumprir aí a função que promete. A base está aqui. Eu escolhi o tom 05, eu estou rezando para que isso funcione. Eu sou muito clarinha, mas a Nina lançou tantos tons que olhando as resenhas e vendo vídeos de outras pessoas que usaram o tom 05 e que usaram o tom 00, eu acho que o 00 ficaria muito claro para mim. Vou aplicar ainda uma metade do rosto para vocês verem a cobertura e depois aplico nas outras duas. Até também para a gente ver se o primer, de fato, ajuda ou não. Então, peguei esse tantinho aqui de base e vamos começar a aplicar. Vou aplicar desse lado que é o que eu passei o primer. Ó, vou pegar um pouquinho mais porque não foi suficiente aquele tantinho que eu peguei. E, gente, eu acho que sim, que funcionou essa cor para mim, sim. E, nossa, é muito bonita essa base. A pele fica muito linda. É, eu vi muita gente falando que a base demora para secar e eu não achei que ela demorou para secar. Ela seca muito bem no rosto. Você não sente a base no rosto, tipo, parece que você não passou nada. Ao mesmo tempo, ela cobre sim, ó. Eu estou bem vermelhinha aqui desse lado, se vocês olharem. Tem algumas espinhas aqui. E aqui, ó, eu já não estou vermelha. Eu não achei que ela oxidou. Na hora que eu for aplicar do outro lado, vocês dão uma olhadinha, ver se o tom oxidou. Se oxidou, oxidou muito pouquinho. Eu acho que é um pouquinho normal. Eu achei a base muito bonita. A base tem bem menos cheiro do que o primer. Não sei se eu peguei muito primer. Por isso que ficou com cheiro. Mas a base não tem tanto cheiro. Eu senti que ela deu uma boa hidratada na minha pele. Tem um glow lindo. Vai funcionar para a pele oleosa sim. Eu acho que no meu caso é uma mista para a oleosa. E para a pele secas vai ficar magnífico. Se vocês quiserem resenha da base, eu faço e eu mostro na pele da minha mãe. Que é uma pele mais madura e mais seca. Para vocês verem o acabamento. Gente, não achei que a base oxidou. Eu achei que ela está no mesmo tom dos dois lados. Eu ouvi gente falando que ela oxida. Eu não notei. Eu acabei de aplicar essa aqui. Já faz alguns minutinhos que eu apliquei essa. E eu estou achando que está no mesmo tom. Vocês estão achando que está diferente? Não sei. Para mim está a mesma coisa. E aí, vou aproximar aqui para vocês verem. É uma base muito bonita. Agora eu acho que dá para ver bem. Estou com o primer na pele. Eu acho que vocês não estavam conseguindo ver tanto. Mas estou vendo que a base está bem mais lisinha do que aqui. Aqui você ainda consegue ver uma texturinha a mais aqui na pele. Que desse lado não existe. Então eu acho sim que o primer faz efeito e faz diferença. Deixa sim a base mais bonita. Porque enfim, você fica com uma pele lisinha de um lado. E do outro você ainda tem um pouco de textura. Deixa eu focar direitinho. Eu achei sim que fez diferença. Faz mais ou menos 5 horas que eu apliquei a base e vim mostrar para vocês. Eu acho que ela ainda está muito bonita. Eu não senti que ela saiu. Ela está aqui ainda. E aí, assim, eu achei que realmente o lado que tem o primer, ela está mais bonita. A pele continua mais lisinha. E aqui, ela já começou. Essa minha espinha começou a aparecer. Ela está um pouquinho mais feia. Mas eu não posso nem falar que está feia. E a pele está muito, muito, muito bonita. Com 5 horas de uso. Eu acho que, assim, não saiu nada. Mesmo sem o primer, a base está muito bonita. É só que, né, na comparação com o primer ainda está mais bonita. Mas, ó, vou dar uma olhadinha para vocês. Aqui abaixo das olheiras, eu acho que a base se comportou muito bem. Hoje o dia fez por volta de uns 25 graus para 30. Não foi muito. Não suei, nem nada do tipo. Mas, quando eu fizer a resenha, eu mostro com todos os detalhes para vocês. Aqui é só para vocês terem uma ideia. Já faz 7 horas que eu passei a base e vim mostrar para vocês, ó. Era, eu esqueci de falar, antes que eu fui ao supermercado. Então, aqui no nariz acabou saindo um pouco porque eu usei máscara. Mas, mesmo assim, ó, saiu bem pouquinho a base. Nada demais. Ela continua muito bonita. É isso. Eu só aplicaria um pouquinho aqui no nariz. Mas é bem pouquinho mesmo, como vocês estão podendo ver. E é aquele negócio que eu falei. Desse lado, que é onde eu passei o primer. Ó, ela está mais bonita. Você consegue ver? Que ela está assim, ó. Ela durou mais. E você vê até que o blush aqui está mais forte. Mas é isso. Está muito bonita a pele. Ela não acumulou aqui embaixo do olho. Tudo bem que eu não passei corretivo. Mas, 7 horas de uso. E ela está maravilhosa. Eu acho que daria para usar mais umas 3 horas tranquilamente. Lembrando que hoje não está calor. Eu vou passar um pouquinho de pó. Não vou passar corretivo. Mas eu sempre uso pó abaixo dos olhos e aqui no cantinho do nariz. E um pouquinho que sobra no pincel na zona T. Então, vou testar do jeito que eu uso todos os dias da minha vida. Só que antes disso, vou falar para vocês. Eu comprei os 3 Balm Stint. As 3 cores que tinham. Eu já mostrei. Eu já testei o laranjinha. E eu já testei o mais escuro lá no Instagram. Eu já mostrei para vocês. Mas como hoje eu estou querendo testar o batom que eu comprei. Eu vou usar esse Balm Stint nas bochechas. Que foi uma coisa que eu vi a Nina fazendo. Então, eu vou usar o Rosa Paris na bochecha. Vamos ver se ele fica bonito. Vou fazer com batidinhas. Não sei se eu peguei muito. Pode ser. Imagina. Imagina. Vai ficar o patati e patatá. Passei aqui na bochecha o rosinha. Que é um tom que eu gosto. Mas eu acho que o laranjinha ia ficar muito bonito também. Gente, eu tinha exagerado um pouco do outro lado. Então, vim com a esponjinha com o restinho de base. Tirei um pouco. E passei dos dois lados. Ficou bem rosinha. Ficou bonitinho. Se você quiser algo leve, dá sim para usar. É uma opção muito legal. E outra opção que eu vi. Depois, se vocês quiserem, posso testar com vocês. É de usar o batom. Eu vi a Jessica Flores usando. Inclusive, essa cor que é a que eu vou usar nos lábios. Que é o Terracota Orquídea. Ela passou um pouco na bochecha e espalhou. Ficou muito bonito também. Mas como eu vou usar ele nos lábios, eu resolvi usar o Balm Tint aqui nas bochechas. E ficou uma gracinha, ó. Ficou bem suave. Só um vermelhinho. Só para dar uma coradinha. E é isso. Vou passar pó, fazer a sobrancelha, o rímel e volto para aplicar o batom. Tudo aplicado. Sobrancelhas feitas. Rímel, pó. Vou mostrar para vocês. Eu usei esse pó aqui da Laura Mercier, que eu sei que a Nina ama. E provavelmente se ela for fazer um pó para a Margar nela, vai ser inspirado nesse aqui. Para as sobrancelhas, usei esse Duo da Sobrancelha Design. Usei o tonzinho mais claro, que eu gosto bastante. E esse gelzinho de sobrancelhas também da Sobrancelha Design. Fica aí a dica. E de máscara de cílios, usei essa 5 em 1 da Avon. Muito boa também. Vamos para o batom de Dona Nina Secrets. Depois de 3 anos, porque eu desaprendi a passar batom líquido, dá aqui a cor para vocês. E ó, ele fica muito bonito nos lábios. Eu gostei muito. A textura dele, tipo, ele é muito, muito, muito fino. Ele é muito confortável nos lábios. Ele fica mate, se vocês, né, olharem o acabamento. Mas ao mesmo tempo, ele não fica seco na boca. Você não fica sentindo os lábios puxando, sabe? Eu desisti um pouco de usar batom mate. Por causa dessa questão do mate seco, que me deixa extremamente incomodada. Eu não consigo usar. Mas esse aqui, muito bonito. De modo geral, eu amei os produtos da linha da Nina. Eu estou extremamente ansiosa para experimentar a paleta. Não vejo a hora de poder comprar para poder vir mostrar aqui para vocês. Eu vou comprar para mim de todos os produtos que a Nina vai usar, tenho certeza. Porque tudo é de muita qualidade. E o melhor de tudo para mim é que eu achei o preço muito... Óbvio, não são produtos muito baratos. Eu acho que eles condizem com os preços que a Eudora pratica. Mas eu acho que eles são preços muito justos. Assim, eu acho que pela qualidade dos produtos, eles acabam saindo baratos. Entende? Eles não são os mais baratos. Estão longe de serem caros. Mas pela qualidade, eles acabam saindo baratos. Se você encontra produtos nessa qualidade muito mais caros, eu acho que nessa faixa de valor é difícil achar produtos tão bons. Se eu tiver que escolher um produto preferido, eu vou falar que é a base. Que talvez seja a minha base preferida da vida. Vamos ver, não vou me precipitar. Vamos ver ao longo do dia. E posso trazer a resenha para vocês e aí eu falo melhor. Mas, cara, me surpreendeu demais e as minhas expectativas já estavam muito altas. O produto que eu menos gostei, se eu... Não que seja ruim, tá? Mas o que eu menos gostei são os balmes. Eu apliquei já o laranja e o mais escuro, que acho que é vinho, Tóquio, nos lábios. Mostrei lá no Insta. Mas eu achei eles muito escuros. Já tinha visto pessoas falando disso em outras resenhas, mas eu quis comprar para testar. De que, como eles são balmes, é aquele negócio que você quer passar meio sem olhar, na correria, enfim. E eles são tão escuros que eles acabam virando uma espécie de batom. Então você tem que tomar cuidado na hora de aplicar, senão você sai inteira borrada. Então, por ter que ter essa preocupação, eu acabei não gostando tanto. Eu queria que eles tivessem uma pigmentação um pouquinho menor. Eu ainda não testei o rosa nos lábios, só que na bochecha, que inclusive eu amei. Foi... Eu gostei mais na bochecha do que nos lábios. Mas, enfim, não é que eles são ruins. É que eu acho que eu estava com essa expectativa deles serem não tão fortes, entende? Então, se você quer um negócio para passar meio assim de forma despotenciosa, não compra, porque não vai valer a pena. Mas eles hidratam muito bem, o cheiro é muito bom. O único produto que o cheirinho... Eu não sei se eles não fizeram o mesmo cheiro, mas eu não sei. Tem um pouco de cheiro de químico mesmo, de produto, de ingredientes químicos. Não sei se não tinha fragrância, não sei o que aconteceu. Mas os outros produtos têm muito cheirinho, mas não é um cheirinho que incomoda, é um cheirinho muito gostoso. E é isso. Eu amei essa pele, eu amei os produtos e vou comprar mais para testar. Enfim, comentem o que acharam aqui embaixo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deem like, compartilhem. É isso. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho